Nossa, do milho! É aí, a fazenda aí. Na sorte que o Nilton tá de vermelho, eu vi ele de longe, senão eu não achava não. O pai já tá com a cor dos pés de milho, dá pra se camuflar. É engraçado, sábado passado ele não tava muito bom, já esse já tá ficando passando, né? Já tá secando, olha. Olha, que gira, né? Vamos ver aqui, mostrar essa paisagem aqui, olha como tá lindo. Oh, beleza. Tá vendo? Cresceram aqui só esse ano, viu? Milho tem, mano. Milho deveria ficar doidinha, né? É. Sobrando milho daqui, fazer um angu. Oh, gente. Até na cidade, ninguém tá vivendo assim. A mim, porque eu tô tudo errando. Pior que eu também, eu tava querendo quebrar, mas se eu for quebrar, vou quebrar tudo seca. É, tem mole, tem muito bom e tem milho que a gente não vai ajudar na minha vida. Tá aí uma coisa que eu reprovo na hora, se eu for me aposentar por agricultora. Quanto que a espiga de milho tá boa, diga aí. E também tem que ser diferente pra assar, a lamoninha tá boa. Agora ela pra pamonha, já não pode, né? Olha só, esse ano os pés de milho também cresceram aqui. E só, já separando aqui as espigas. Do pé de milho, quero ver se ele vai alcançar ali, atirar as espigas, hein? É a altura que eu estirar aqui, ó. Não dá pra pegar direito aqui, ó. Tem que pegar uma escada pra poder tirar. Cresceu bastante, viu? Aqui é outra etapa do milho, na perna, né? Tem que subir mais alto aqui, ó. É. Aqui vai dar trabalho pra tirar as espigas. Na verdade o milho já tá quase, já ficando seco, já, né? É. E a paia já tá sequinha. Agora eu vou começar a carregar aqui as espigas pra poder levar pra carroça. Estou aqui perdido na roça de milho, procurando milho. Gente, os pés de milho cresceram, que é uma beleza. Aí eu tô carregando os milhos ali pra carroça, já não sei mais onde ele tá. Ainda bem que o milho tá com uma blusa vermelha, dá pra ver de longe. Olha. É, vai abrindo mais. É, ó. Essa parte tá pequena, agora ali no meio. Gente, já tô perdida de novo. Não sei mais onde é a carroça aqui. Ixi, minha Nossa Senhora. Olha aqui, minha gente. Vamos encher essa carroça. Agora chegou. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Como que a gente faz barulho no capamento embaixo, no pé do motor? Sim. Só tá com dois parafusos. E com uma brejinha. Não sei mais. Ui, você deixa o fio. Canta. Obrigante! Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Contempla a tua imensa criação Até o mar e o céu tão estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta de Senhor Grande ouve escuro Grande ouve escuro Olha aí o tamanho da espiga Eita, espiga Peraí, quando estiver descascando o pessoal vai ver o tamanho delas, né? É, isso é mesmo, né? Aí, a parte... Esse mira aqui foi que veio de sertão Cadê? Essas maiorzinhas, né? Por isso que é um... E é o... Como é o nome dele? Batisté, né? Pronto Ó, minha gente Agora a segunda etapa aqui Fazer o preparo da palha pra... Preciso pra acertar a perna, né? A palha aqui é usada pra fechar as pamonhas Só faz o recorte ali da espiga, né? Pra poder tirar as palhas e fechar elas Com a própria palha Hoje em dia muita gente já compra um saquinho, né? É, agora a tradição mesmo A mais boa é na palha dela, né? É Ajuda no sabor Eita, minha gente Atualizando aqui pra vocês Já tiraram até a palha A gente tirou o milho naquele dia E depois teve a... A quebra do milho pra... Falucrar a semente, né? E... Já fizeram o silo A silagem Que eu tenho a gravar aqui pra vocês E vou postar essa semana ainda Então, já... Se encerrou Tem só o de carrinhos ali Que já vai derrubar a palha rapidinho também Aí só para o ano, né? Agora vê como a paisagem já começa a mudar Quando você tá nessa parte aí de... De lucrar, né? Já tá tudo sequinho Secando, sequinho Já tá tudo secando, ó Aí tem um... O resto de uma palha lá embaixo também E o brilhado tá tudo secando E essa roça toninha aqui, né? Já... Já tá ali debaixo do chão, ó É... Tufo de terra ali E é isso, minha gente Gente, vou finalizar aqui mais um vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Quando eu der uma saída novamente Eu vou trazer uns conteúdos De passeio Diferenciado aí pra vocês Tá certo, minha gente? Por aqui, tá certo Por aqui, tá certo Tchau Tchau